Bora mais uma apaixonada ai! Eita paixão! Eu sempre quis gravar um cd desse jeito ó, bom demais, só moda! É o boneco do macho velho hein, pode beber e chorar menino! Nunca imaginei que você quisesse de mim, uma noite só de prazer, uma trans apenas! Tudo que você me falou, torne o meu coração, loucura cheio de sedução, mudou a minha vida! Não dá pra esquecer a emoção que senti com você, por tudo que não pode ser! Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão! Na hora que você me quiser, eu vou! E beijo por beijo, sonho por sonho, sonho! Carinho por amor, carinho por amor, paixão por paixão, e beijo por beijo... Sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão... Isso é um ensaio da garagem do pisadão hein, pode beber e chorar! Não dá pra esquecer a emoção que senti com você, por tudo que não pode ser! Eu te quero, eu não tenho tempo a perder com a solidão! Na hora que você me quiser, na hora que você me quiser, eu vou! E beijo por beijo, sonho por sonho, sonho! Carinho por sonho, carinho por amor, carinho por amor, paixão por amor, paixão por paixão... E beijo por beijo, sonho por sonho, carinho por amor, paixão por paixão... A paixão... A paixão... Bora mais um apaixonado aí menino, chora bebê!